O empreendedorismo por si só não desenvolve o local. Segundo o autor do livro, Renato Regazzi, é preciso integrar também comércios, serviços e indústria calcados numa agenda de desenvolvimento sustentável. Renato, que elementos e ferramentas você aponta no livro que são importantes nesse desenho de cenário para que você possa promover esse encadeamento produtivo? Acho que é importante a gente trazer, para quem ainda não está tão familiarizado com essa questão do encadeamento, a gente falou de várias oportunidades novas que estão se desenhando aí no campo, mas como é que a gente pode, que ferramentas que a gente tem hoje para promover esse encadeamento produtivo, unir esses empreendedores que estão no mesmo caminho, porque tem oportunidades comuns, às vezes tem que saber, para poder promover esse desenvolvimento local. Ok, Geisa. Primeiramente, entender o que é a cadeia produtiva, uma cadeia de valor. onde você tem produtos, eles acontecem, eles vão para o consumidor, mas eles começam lá na matéria-prima, às vezes no agronegócio, na mineração, aquilo é processado, vai para a indústria, depois vai para uma outra indústria, depois vai para um distribuidor, dali vai para o quê? Para o varejista, e essa cadeia produtiva é estendida, vai para a reciclagem, para o reaproveitamento. Isso é um fluxo de produtos e serviços em uma direção e informação de outra, porque a informação vem do mercado, exatamente para saber o que o mercado quer. Esse é o primeiro passo. Em seguida, entender essa questão de matriz e insumo do produto. Quer dizer, como eu, com que eu sou um mercado consumidor, o Rio de Janeiro é o maior consumidor do país. Então, nós temos, a partir da demanda, a gente pode exatamente mapear quais são os elos da cadeia produtiva faltante, exatamente para tirar proveito e adensar as cadeias produtivas aqui do janeiro, ou desenvolver empresas que já estão existentes. A gente pode adensar investindo e atraindo o investidor, ou melhorando, aprimorando as empresas locais e fazendo com que elas forneçam para determinadas cadeias produtivas e forneçam para as grandes empresas. Então, essas informações são fundamentais. Em seguida, como a gente preza o adensamento produtivo a partir dos clusters, dos polos, é identificar quais são as vocações econômicas do Estado. São muito claras. Nós temos aí o setor de oil and gas offshore, nós temos o setor de turismo extremamente forte, o setor siderúrgico automotivo, o setor de comércio, os seus centros comerciais nas grandes metrópoles e também no interior. Nós temos o setor de confecção, ou seja, temos vários setores econômicos com seus clusters, onde tem concentrações, e a partir dessas concentrações você pode desenvolver atividades no seu entorno. E mais, identificar onde estão os centros tecnológicos, as universidades, que é a partir daí que você vai ter uma boa formação e vai se relacionar para gerar informação e P&D para as empresas gerarem desenvolvimento, ou a partir da inovação de mercado aberta, ou inovação aberta via grandes empresas, que é as grandes empresas que botam desafios e as pequenas empresas, startups, acabam participando, oferecendo seus serviços, a sua inteligência. Então, esses dados econômicos, socioeconômicos, são fundamentais. Lembrando, tem que ser dados... Olha que interessante, o livro fala sobre isso. É um dado econômico que você tem que ter, social e ambiental. A partir daí, você identifica os vetores econômicos fundamentais e você começa a desenhar a sua estratégia. Isso foi um ponto muito interessante que você trouxe agora, que é justamente nem sempre os atores de cada uma dessas cadeias produtivas têm a visão completa do quadro, ou das inter-relações que podem ocorrer, por exemplo, na questão dos suprimentos para cada uma dessas cadeias, podem estar ali também sendo desenvolvidos naquele território. De que forma a gente consegue também... Qual é a importância e o peso que a gente precisa dar nesse horário de desenvolvimento local para o governo e para a construção dessa governança de atores que vão levar, vão poder dar essa visão mais estratégica e mais ampla de como se desenvolve, então, o encadeamento produtivo. Geisa, a questão do pensamento nosso, tradicional, até que vem da educação, seja a educação básica e depois a educação, quem tiver o ensino técnico, profissionalizante e superior, ela é muito fragmentada, tá? A gente vem num processo educacional desse jeito. Então, quando a gente olha o governo, o governo também é fragmentado, né? As secretarias têm questões que, às vezes, não se falam. E os setores, às vezes, também do mesmo jeito. Às vezes, tem um setor que é mais ligado à indústria, outro ao comércio, outro ao serviço, outro à agricultura, o transporte, tá? Essa questão da fragmentação tem uma importância para você dominar determinados conceitos, mas no novo mundo, com as novas tecnologias, a gente vai ter que quebrar essas barreiras. Esses fragmentos vão ter que se enxergar e entender que eles fazem parte de um mesmo sistema. E, a partir daí, vai se tirar proveito do sistema como um todo. Então, o governo, ele deve fazer a informação fluir, ele integrar metas compartilhadas pelas suas secretarias, juntando não só o poder executivo da secretaria, mas o legislativo. Não podem funcionar separados, eles fazem parte do mesmo sistema, com o judiciário junto, e, ao mesmo tempo, o empreendedor entender que, se ele é do comércio, ele tem que se relacionar com a indústria local, com o produtor local, com quem faz a reciclagem, e o ambiente que ele está envolvido. Isso você consegue através de informação e conhecimento, e também promovendo network, tá? Negócios, rodadas, sessões de negócios, e ir convencendo também grandes empresas, grandes players, grandes ativos do Estado, mostrando que é importante eles comprarem aqui, para eles, por questão de eficiência, e atender também, que é falado no livro dessa integração indústria, comércio, serviço, agricultura e pesca, da ESG, que é uma exigência hoje, que estão sendo feitos os grandes investimentos, as grandes empresas de fundos de investimentos internacionais, que, além da atividade econômica, você deve gerar aí um impacto social positivo e um impacto ambiental positivo e de governança, quer dizer, atendendo as leis, né? Evitando a falta de integridade. Então, é por aí, Geisa, que a gente consegue pensar, criar e formar o pensamento sistêmico. O trabalho, que é muito bem feito hoje, é o Fórum de Desenvolvimento da LERJ, onde a doutora Geisa é responsável. O que ela faz? Ela coloca todos os atores ali. Quando você passa a informação para todos ao mesmo tempo, as pessoas passam a ter a mesma visão do objeto que está sendo buscado, que, no final, é o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento do nosso Estado, é a geração de emprego e renda, de oportunidade através do empreendedorismo e da prosperidade de todos. O objetivo é o mesmo. Você participa, assim, muito proximamente da questão da economia do mar. E eu queria voltar a esse exemplo que você já citou no bloco anterior para mostrar de que forma esse conceito vai se desdobrando. Principalmente na ideia de uma construção de uma governança que envolve atores não só do próprio Estado ou dos municípios, mas do governo federal. De que maneira isso vai se desdobrando também nos diversos setores. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, do naval, da logística, mas também o setor pesqueiro está sendo superolhado agora por conta do desenvolvimento de uma governança e de um grupo focado em desenvolver essas políticas. Isso é, assim, não estou adiantando aqui o jogo, mas acho que é importante a gente ir colocando os conceitos nesse desenho geral. De que forma a gente consegue promover o desenvolvimento local a partir desse movimento que eu também trouxe aqui, que é de colocar os atores numa mesma mesa. Exato, Geisa, perfeito. Inclusive, isso é uma das grandes conclusões do livro, em que a gente identificou 11 dicas, ou seja, 11 passos interdependentes. Eles não são feitos de forma isolada. Quais são esses passos que você está me perguntando? Eu já adiantei alguns aqui na nossa conversa. É a análise das potencialidades do território e suas características. A definição dos vetores de desenvolvimento. Quais são aqueles setores mais importantes? Na economia do mar, você vai observar se tem um porto, obviamente, ali próximo, com um ativo importantíssimo. Se tem uma produção offshore, se tem uma construção naval, isso tudo pode puxar toda a economia do entorno, o comércio. Você movimenta trabalhadores. Eu me lembro ali em volta da Baía de Guanabara, tinham mais de 70 mil trabalhadores. O que isso impactava o comércio local, gente? De tudo. Seja de alimentos, seja de roupa, etc. E o setor de transporte. Aí a gente faz o quê? Que é o terceiro passo. A análise das características econômicas, sociais e ambientais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, observem, porque geralmente, no passado, a gente olhava só uma característica e deixava de ver a outra. Não ia ser bem-sucedido. Depois disso, a gente identifica, Geisa, as lideranças dos agentes locais. A liderança, se a gente coloca no livro, por mais que a gente fale sobre conceitos, e a gente tem certeza que todos os conceitos vão funcionar se são importantes, no final vai funcionar o CPF. É a pessoa, é a figura do líder que vai ter vontade e resiliência de tocar aquilo para frente, que não é fácil. E essas pessoas estão nas empresas. Esses CPFs devem ser identificados no desenvolvimento regional. Lideranças positivas. Se não tiverem essas pessoas, não vai funcionar. Eu sou muito claro quando eu falo isso no livro. Então, a gente tem que sensibilizar e capacitar essas lideranças e os agentes de fomento. A partir daí, está aí o cinco. Na sexta, a dica é a estonalização de um conselho, de um fórum de desenvolvimento, que vocês fizeram aí na Lérgia, no nível de Estado, e que a gente tem que fazer isso no nível regional, ali, multissetorial. E, a partir daí, você analisa a integração entre as atividades e setores existentes, sem que se, a convergência setorial. E mais, não tenta desenvolver um projeto novo, ver o que já existe, porque tem várias iniciativas que existem, fragmentadas. Tem iniciativas de lei na área econômica, social e ambiental que não se fala. A gente, primeiro, vai ver o que existe, vai integrar e, depois, a gente vai propor uma coisa nova. Não fica... Sempre partindo do zero, tem coisas muito boas sendo feitas hoje, mas não criam o efeito porque não estarem integradas de forma sistêmica. Esse é o sétimo passo. O oitavo, a elaboração de um plano de desenvolvimento de ação, um plano de marketing, de reputação, de compliance, de definição, depois do nome, a coordenação e a redefinição de responsabilidades. O décimo é o quê? Gente, é medir, acompanhar, criar indicadores, metas compartilhadas, metas intermediárias e finalistas, rodar o PDCL, planeja, executa, checa, a ação corretiva com conhecimento. E, finalmente, nós temos que ter o testemunho, que é o 11, o décimo primeiro, que é a documentação, a divulgação, gênero, dos casos, sucesso, que as pessoas têm que ver o que realmente funciona e ela vai ver se está através do empreendedor, de uma região que foi bem sucedida. A gente tem que ter habilidade e o pessoal da mídia, da comunicação, que você vem desse meio, é muito importante para exatamente mostrar o que realmente deu certo para ser copiado, para ser multiplicado. Esse seria exatamente aí a resposta a essa sua pergunta, que o livro define de forma detalhada cada um desses 11 passos. E a gente vai continuar falando sobre o livro no próximo bloco, então não saiam daí. Rio em Fogo, política, economia, empreendedorismo, Camila Juntos. Música 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 Música